Fala galera de volta ao canal Bela Quente mais vídeo para vocês hoje quero mostrar um produto que eu vou vender aqui no meu canal que dependendo da sedação eu vou trazer mais de fora é para vocês aí mecânicos entusiastas que gostam de mecânica que é esse cara aqui ó teste de fluido de freio digital eu tenho um teste de fluido de freio que aquela canetinha simples tem dois leds somente né o verde e vermelho essa aqui é muito mais top essa aqui é isso aqui é muito boa mesmo ele tem cinco leds e mostra desde zero contaminação de água 0% até 4% que é o limite máximo de umidade né água presente no fluido de freio né já tem um vídeo meu falando sobre o teste da do fluido de freio quem quiser ver entra nos meus vídeos aí ou então vou botar na descrição do vídeo aí esse vídeo para vocês relembrarem eu vou fazer um testezinho simples aqui com essa canetinha aqui para a gente avaliar aqui é como é que ela funciona e quem quiser aí eu tenho cinco unidades dependendo se sair rápido aí eu peço mais conforme for a aceitação de vocês então deixa eu botar a câmera aqui aqui eu coloquei nesse potinho azul aqui é fluido de freio esse aqui é o dot4 da marca sl acabei de abrir o fluido de freio é novo né e aqui nesse potinho aqui eu botei água pura apenas para ilustrar a nossa caneta né como já falei aqui ela tem cinco leds que vai de zero por cento um por cento dois três e quatro um e dois ainda tem condições do carro rodar com fluido de freio dois por cento é o limite três por cento quatro por cento tem que ser trocada o fluido de freio né então aqui na ponta aqui onde está meu dedo aqui tem a tampa né a gente puxa aqui esses dois pinos vão ser introduzidos é no reservatório de fluido de freio né e ela usa uma pilha palito né a a a aqui em cima aqui é o botão onde eu aperto para fazer o teste deixa eu subir um pouquinho aqui a câmera aqui para ficar melhor então eu aperto aqui ó ela acendeu quer dizer que já tá com bateria já pode ser introduzido aqui no fluido no fluido vamos testar primeiro aqui nosso fluido de freio é novo acabou de ser aberto e colocado aqui vamos lá coloquei aqui ó pode ver que tá pingando na ponta aqui ó quer dizer que tá com zero por cento de impureza deixa eu secar aqui a ponta vamos agora o teste da água acabei de ligar aqui e botei na água lá ó totalmente contaminado né lógico que essa aqui é uma simulação né mas essa canetinha aqui ela tem muito mais precisão do que aquela normal que tem dois leds apenas né aquela fala se tem ou não tem umidade essa aqui é muito mais precisa aqui está a a canetinha que já tinha usado há mais de acho que dois anos já ela também cumpre a sua função ó beleza com um pouco menos de precisão do que essa aqui essa aqui é muito mais top então pessoal eu tenho cinco unidades dela vou disponibilizar no meu e-mail aí para quem quiser entre em contato comigo preço 75 reais reais pode pesquisar aí é qualquer loja de de aparelhos de teste para mecânicos fluido de freio mercado livre aonde quiser aí não vão achar o preço igual o meu 75 reais frete por conta do comprador tá envio para qualquer parte do brasil beleza pessoal quem gostou aí curte compartilha até a próxima valeu e aí a a a Obrigado.